Vamos falar agora da temporada de festa. Salvador vai ter o Circuito do Natal com decoração e shows no Centro Histórico. Um túnel iluminado com 400 metros da Rua Chile até a Praça da Sé. A previsão é que a iluminação seja inaugurada no dia 5 de dezembro. Vamos acompanhar. Rua Chile ganhando iluminação natalina surpreendeu quem passava pelo Centro Histórico da capital baiana. O mundo quer ficar diferente, né? É bom que chama a atenção e traz a galera mais do lado de cá. Habitualmente realizada no Campo Grande, a decoração natalina está sendo montada este ano no Centro Histórico. Com o tema Salvador brilha com você, o município vai fazer uma programação gratuita com shows de grandes nomes da música brasileira e apresentações artísticas. Segundo a prefeitura, a iluminação de Natal chega ao Pelourinho como forma de valorizar o Centro Histórico da capital baiana. E entre as atrações, este túnel que começa na Rua Chile e vai até a Praça da Sé. São 400 metros de iluminação natalina. De acordo com a Diretoria de Iluminação Pública da capital, as atrações estarão espalhadas por vários pontos do Centro Histórico e bairros da capital. A casa do Papai Noel, por exemplo, ficará na antiga Faculdade Baiana de Medicina, no terreiro de Jesus. Vamos ter um túnel totalmente iluminado, sincronizado com músicas de Natal. Então vai ser um sucesso à parte, aí eu tenho certeza disso. Além disso, segundo ele, haverá um palco cenográfico nas escadarias da prefeitura. Uma árvore de Natal totalmente em LED, entre outras novidades. O evento contará ainda com apresentações de artistas como Simone, Thiago Arancan e Orquestra Rumpilense. A previsão é que a iluminação seja inaugurada no dia 5 de dezembro. O evento contará ainda com apresentações de artistas como Simone, Thiago Arancan e Orquestra Rumpilense.